Olá, tudo bem? Eu verdadeiramente espero que sim. Hoje me aconteceu uma situação que me deixou muito a pensar, a refletir, que eu gostaria de compartilhar contigo que está assistindo esse vídeo. Então, eu estava aguardando a minha esposa no centro da cidade, na cidade pacata, assistir. Eu estava ali, acompanhando, observando o movimento de uma cidade do interior em ritmo de pandemia, de isolamento. Quando resolvi entrar numa loja para verificar se existia um determinado produto, a venda, e qual o valor, aquela coisa toda. Então, me dirigi ao local. Veio uma senhora no balcão, olhando, acredito que celulares ou algo do tipo. E um vendedor, prontamente, muito educado, veio e me perguntou, me deu boa tarde. Eu respondi da mesma forma. E perguntou se eu poderia ajudar. Eu, meio que sim, pensar assim, como é meio comum, meio habitual. Meu, quem me conhece sabe, brinquei com ele. Olha, não sei se tu pode te ajudar, mas podemos tentar. Daí, ele deu um sorriso e, então, o que que tu precisa? Daí, eu falei o que eu precisava, o que eu estava procurando. E ele lamentou, disse, poxa, não vou poder te ajudar. Infelizmente, eu não tenho o que você procura. Ele não falou dessa forma. Ele falou de uma forma mais popular, digamos. Mais detalhe. Agradeci. Perguntei se ele saberia me informar onde eu puder encontrar aquele produto. Ele me deu algumas dicas. Onde eu puder encontrar. Peguei, agradeci, novamente desejei um bom dia, um bom resto de tarde, um bom trabalho. E saí da loja. Atravessei a rua e, quando eu atravessei a rua, eu senti que alguém me tocou no meu ombro. Eu prontamente olhei para trás. E, para mim, a surpresa era essa mesma senhora que estava na loja do balcão. Daí, ela me deu uma boa tarde. Perguntou se estava atrapalhando. Eu disse, não, de forma alguma. Daí, ela começou a conversar e falou que estava me observando. E achou muito interessante a minha atitude. Que eu cheguei brincando. Cheguei tratando o vendedor com educação. Com alegria, com esportividade, digamos. Com irreverência foi. E que era muito difícil esse tipo de situação. Daí, ela disse, olha, realmente, eu sei que não é muito comum, mas é o meu habitual. Eu costumo brincar com as pessoas. Sou de fazer brincadeira. Onde eu chego e eu vejo que eu tenho essa liberdade. Onde eu sou bem tratado, eu trato bem. Uma porque eu gosto de retribuir. E outra porque eu procuro tratar as pessoas da mesma forma que sou tratada. Daí, ela me elogiou novamente e tal. E eu observei que ela estava com um pote de várias trufas dentro. Um pote grande, cheio de trufas. Daí, ela prontamente estendeu a mão e me deu uma trufa. Ela me alcançou uma trufa. Eu meio sem graça, perguntei, ah, quanta senhora vende trufa? E ela disse, não, não, eu não vou te vendendo. Eu estou te dando essa trufa. Porque eu achei muito interessante a tua atitude. Gostei muito da tua atitude. Então, é uma forma de te elogiar pela tua atitude. Meio constrangido. Eu agradeci a atitude dela e tal. Aí, ela seguiu. Seguiu a viagem dela. Desculpem, eu estou me deixando em uma vida que o meu fone me cai toda hora. Mas, voltando. Fiquei pensando na atitude dela e tudo o que aconteceu ali, né? E fui vir para casa, pensando e tal. Estou pensativo até agora sobre o ocorrido. E muitas coisas acabam vindo à mente. Uma delas é que, muitas vezes, a gente está passando por problemas, por dias difíceis. Problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento. Enfim, qualquer problema. Pois, ninguém está livre disso, né? E acabamos descontando, muitas vezes, em quem não tem culpa. Eu também tenho os meus problemas. Eu também estou passando as minhas dificuldades. Eu poderia muito bem chegar na loja e jogar para cima daquele gentil vendedor o meu problema. Tratá-lo mal, de forma ríspida, de forma deselegante, deseducada. E não foi minha escolha. Pois, eu penso que, muitas vezes, que eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E, quem sabe, aquela minha atitude não mudou o dia daquele vendedor. Talvez, até o dia daquela senhora. A visão daquela senhora, de repente. Para ter chamado tanto atenção dela, daquela forma, é bem provável que sim. Que alguma coisa tocou no coração dela em relação à minha atitude. Então, aquilo ali me deu uma certeza que a gente deve sempre escolher tratar as pessoas bem. Da melhor forma possível. Independente da situação. Eu sei que, muitas vezes, é algo bem difícil, é algo bem complicado. Eu não vou dizer que 100% das vezes eu sou assim, porque eu sei que eu não sou assim. Mas, eu tenho tentado mudar e... Deus tem trabalhado muito isso no meu coração, no meu dia a dia. Para que eu reconheça, eu reveja esse tipo de... Esses pequenos detalhes, assim, que muitas vezes podem mudar o dia de alguém. Muitas vezes, um bom dia, um sorriso... Um oi, simplesmente. Pode mudar completamente o dia de uma pessoa. E que tu nem sabe. Quantas vezes, de repente, você deixou até de salvar uma vida. Poderia ter, simplesmente, um bom dia para alguém que estava na sua frente. Que, por aquele seu bom dia, acabou sendo notado. E acabou mudando de pensamento, de ideia em relação a algumas coisas. Alguns intercursos da vida. Então, a minha dica, a minha ideia, seja lá como você queira dizer. Mas, é que, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E não como a vida vem lhe tratando. Ou as circunstâncias vêm lhe tratando. Pois, uma, que as pessoas, muitas vezes, não tem nada a ver com a tua situação. Nem sabem do que você está passando. E outra, que muitas vezes, tratar bem, pode mudar, pelo menos, o dia de alguém. Assim como pode mudar o teu também. Porque aquela atitude simples que eu tive, e, entre aspas, o reconhecimento daquela senhora, mudou alguma coisa no meu dia. Sim, com certeza. Me fez enxergar a situação diferente. Me fez repensar muitas coisas. Então, o meu conselho, não sou ninguém para dar conselho, né? Mas, enfim. É isso. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E não como a vida vem lhe tratando. As situações vêm lhe tratando. O meu... Então, vou ficando por aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário abaixo, o seu like abaixo. O que você achou desse vídeo? O que você pensa a respeito dessa mensagem? Pode ser a favor, pode ser contra, eu não tenho restrições. Eu aceito todos os tipos de opinião, desde que com o devido respeito. Então, deixa o seu comentário aí, o que você pensa nesse vídeo. E se gostou, se acha que tem alguma relevância, curte e compartilhe aí com os seus amigos, com os seus familiares, com pessoas que você acredita que gostariam de ouvir essa mensagem. Ou talvez precisem ouvir essa mensagem, ou talvez precisem ouvir essa mensagem, ver essa mensagem. Então, por enquanto era isso. E meu forte abraço. Aqui fazbraço. Vamos lá.